Eu nem lembro que eu não sei hoje, ou não lembro. Da desmiserilização do habitante. O que que tem? Não é o seguinte, o racional superior, ele é um habitante. O senhor Manuel, ele é um habitante muito racional. Igual aos habitantes que estão materializados em forma de máquina de raciocínio. Não é igualzinho. Só que ele veio com essa missão. E trazer conhecimento verdadeiro de Deus, que é a origem da humanidade. E esses outros habitantes que vão ter, vêm na frente acompanhando a sua formação. Então ele envolve ele, ele está ditando. Ele envolve ele como se ele também estivesse assim. Ele desmaterializa. Pois é. Porque é uma energia só. Energia só é uma energia só. Ele fala da desmiserilização dele. Lembra? Foi isso. Porque ele está envolvendo. Ele também. O processo de abertura. O que é mais ou menos teste? Eu falei com a Marilene. Marilene, ele tem incluído. E como se ele também fosse um de nós. Um de nós que está no habitante. Aí ele mesmo fala assim. Quem são os poupados de todos? Ele está sofrendo assim. Nós mesmo. Ele inclui ele mesmo. É nós mesmo. Porque saí do mundo racional. Intervém de virtude. A gente está incluindo ele. O que ele não habitava. É um habitante do arco. Esses que vieram acompanhando a deformação. Também são habitantes. Só que eles materializavam. A planície era pura, líquido perfeita. Mas como não estava na hora de fazer um habitante. Ela pura, líquido perfeita. Ela desceu e transformou em madeira. Se ela tivesse ganhado de fita com os habitantes, não tinha transformado. Não tinha chegado a isso aqui. Por isso que o povo limpe perfeita, a planície transformou em madeira. Por isso aqui. E esses habitantes do mundo racional já estavam próprios. Saiu do mundo racional, ele só perdeu virtude. Mas estou até hoje em parque, não nunca transformou em nada. E sejam bem, que a gente não foi uma pergunta. É normal a gente ficar tão desanimado? Animal racional. Animado normal. Uma hora animado, uma hora desanimado. Mas era que a gente ficar tão desanimado. Pior que não é só eu não. Entendeu? Estou e o mundo. Eu vejo, converso com a Lilene, converso com o Edson, converso com a Elita. Todo mundo desanimado. Começa o conversa com quem está desanimado. É. Oi? Você só conversa com quem está desanimado. Ah, alimenta o seu pai, você também dá vida. Ah, conversa com a Lilene. Você também está desanimado. Não, hoje ele está animado. É, eu estou animado. Todo sábado ele está animado. Está vendo? Morrendo na risada aqui. É, todo sábado você está animado. Eu também. Eu fico animado sábado e domingo. O resto da semana eu fico desanimado. Eu fico desanimado. Eu fico animado sábado e domingo. E, João, mas se o ser humano, se não é a classe a classe irracional, o ser humano ia passar para a classe, para a vigésima segunda, com um animal de quatro pés. Do ser humano. Do ser humano. Do ser humano. Ia passar para ser um animal irracional, não, né? Irracional, então. Não, mas e esses que estão na classe irracional, eles estão na vigésima segunda? Não. O cachorro, um cara sem... Só quando chegar a vigésima segunda, ele começa a voltar. Nós estamos na vigésima primeira. Tem esses que desceram de classe. Mas ainda é a vigésima primeira. Agora, quando entrar a vigésima segunda, a eternidade, é o vigésimo segundo degrau. Aí começa a voltar a ser o quê? Era a planície irracional. Mas os que desceram de classe, vão chegar na vigésima segunda, eles começam a voltar. Começam a voltar. Os que estão em pedra. Quem está em pedra. Começam a voltar. Quem chegou em pedra primeiro, antigamente não existia pedra. Quem chegou em pedra primeiro, foi ficando só lá. Não saiu mais. Aí a pedra vai só crescendo, aumentando, lajeando. por isso que eu tomo em pedra. O pão de açúcar, a gente não lembra nesse carro. Pão de açúcar? É, o pão de açúcar. São esses seres que desceram de classe? Não tem. Ah, é? Pão de açúcar, pedra na grana. Aquelas montanhas que tem meninas lá, tudo aquilo ali. Isso já foi antes. Isso que maravilha. Aí a pedra vai só crescendo. Por isso que eu tomo em pedra. A pedra cresce igual vegetal. Cresce lá embaixo da pedra. vai crescendo, 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 não é esparramando, vai subindo, vai formando um pão de açúcar, vai formando montanha, é a pedra que vai crescendo, aí ela aquece, aí a pedra aquece bem, é como nós, a gente soa, sai o suor, lá embaixo da terra é muito quente, aí a pedra fica suando, vai evaporando pela pedra, vai se descer pela pedra, como se fosse o suor da terra, esse suor é água, vai formando cachoeira, daqui a pouco está na cachoeira, só que é direto, isso aí é direto, não para, porque lá embaixo é muito quente, ou seja, uma pedra para mim, ela tem um fluido dela também? Ruido da terra, tudo, por exemplo, eu tenho um cristal lá em casa que eu ganhei, com dó de desfazer dele, mas eu ao mesmo tempo, eu fico pensando, será que tem algum fluido ruim naquele cristal? Eu não sei se entendeu porque é perra, mas eu tenho a perra de coisa na cabeça, é perra, já dá luca, Sra. Irmão, mas lá dentro tem dinheiro, dá dinheiro lá, porque tem lá, eu ganhei, pois é, mas eu não sei, Sra. Irmão, a planície que desceu, foi parte da planície que nós entramos, ou foi toda a planície que desceu? Bom, como você já está bem adiantado, não foi nós, não foi, nós que entramos na parte da planície. Quem entrou foi esses que estavam materializados no marco de garrafossilho, esses que entraram na parte da planície, que não estavam prontos para entrar em progresso. Progresso é o que o pai usa, a palavra, para a gente entender, mas não é progresso. É que a parte é puramente perfeita, não estava pronta para fazer os habitantes. E também não era que não estava pronta, não estava na hora. Pronta estava, mas não estava na hora. Aí ele usa esse palavreado para a gente entender. Então nós era a planície. Aí a planície cresceu e transformou em tudo de madeira, tudo de madeira na produção. Terra, água, tudo que tem madeira que você vê é da planície. Do mundo racional é só o habitante que está materializado. E os que vieram acompanhando a decomação estão ali no espaço. Mas foi usado assim para a gente entender. Desde o primeiro volume, né? Aí depois ele vai trocando, tirando, separando. Aí que você vai saber como... Como posso... Aí você vai saber quem é você. Quem são os habitantes. É de mesa. É de mesa. Então nós não era um habitante. Nós ainda vamos ser. Aí quando a gente voltar a ser o que era, a gente vai voltar a ser planície. Aí de planície você vai ser o habitante do racional. Aí pronto, nunca mais se sentar. Eu acho que o pai também fala assim. Ah, não comigo. Porque até 35 foi desenvolvido na matéria. Aí nos 35, como a gente vai fazer essa, não é? E aí se for reverenciar pela matéria. Aí, quanto mais a pessoa vai se transformando, por causa dessas informações futuras, vai sendo menos matéria e mais energia. A matéria já chegou no fim. Então, mas aí os que estão nascendo com mais matéria, com menos energia, ou não está assim? Nasce matéria. Matéria. Vai descendo o plástico, vai multiplicando. Aí cada vez vai piorando mais a vida. Então a matéria está no fim. Mil anos, há mil anos atrás, iniciou o fim. Mil anos atrás. Mil anos depois é hoje. Então a matéria está no fim. Está no fim mesmo. Por isso que agora ou vai ou racha. Então, os que forem nascendo aqui há 50, 60 anos, eles vão ter mais energia. Mas tudo isso ainda é remanescente do segundo mineiro. É que o segundo mineiro ainda tem que nascer. É remanescente do segundo mineiro. Você agora está aqui. Você está se conhecendo. Então, você chegou no ponto, ou você sobe ou desce. Então é fazer por onde está subido. E nascer. E transformar. Sair daqui nunca mais. Só vivo. Vendo. Está muito bom, gente. Onde a gente não sabe as coisas acontecerem. Mas eu vou falar. É tanta lapidação. Lapidação demais. Faz parte dos Reis, mas... São demais, viu? São demais, viu? São demais, viu? São demais a lapidação. São demais a lapidação. João? Então, esse chamado de atenção, que o Racional Superior enviou, enviou a religião da C. essa oportunidade, essa chance, é para os aparelhos, né? E não para o habitante que está materializado com um máquina de negócio, que não está de fazer nada. Esse chamado, esse conhecimento de Racional, é para os aparelhos. Se o aparelho não fizer por onde? Para a segunda. É. Para evitar os aparelhos de terceiro classe. E aí vem a cultura Racional, aí vem a cultura Racional contando a origem da humanidade, a verdadeira origem da humanidade. É. É, tem a senção. Aí ele conta o que? Agora, com muito cuidado, porque na classe que nós estamos, faz muita confusão. Aí ele cuidadosamente, ele, enfim, vem ditando a origem da humanidade, nos mil livros. Uma forma fazendo você entender uma coisa, lá e na frente, você entender outra. Você primeiro entender aquilo. Aí quando você entender lá, você vê que aqui não é aquilo. Mas foi preciso entender aquilo, daquela forma que eu estou explicando, a coisa. Então, a fase racional veio pegar todo mundo com o mundo racional. Sem precisar ir assim através de transformação. Se ninguém viesse, e todo mundo ia voltar, porque tem aqui e lá, mas através de transformação. Até chegar nas classes inferior e... Aí é muita lapidação. Mas, João, você já desceu muita gente de classe, porque tudo é vida, tudo já foi gente? É, você vê, muita gente. A matéria, um pedacinho, foi só um pedacinho, dá para mim isso. Aí formou nesse mundo, tudo. Aí a fase racional vem buscar todo mundo. Quem fizer por onde, desenvolveu o raciocínio e volta. Quem desenvolver, também vai voltar, mais pelas classes internas. Aí os habitantes, causador dessa existência, eles só podem voltar se ele for desmaterializado com o aparelho vivo. E ele só é desmaterializado se o aparelho lento. A energia da leitura desenvolve o raciocínio e ao mesmo tempo desmaterializa ele. E ele estiver totalmente desmaterializado, ele agradece a pessoa pela leitura e ele volta para o mundo racional. Aí você fica usando a máquina dele, que é a grana da cunela, que é um órgão de comunicação com ele para o mundo racional. Aí aqui você vai até chegar o dia de você voltar, aí você é avisado. 90 dias, avisado o dia de você voltar. aí você vai fazer um avião viva, vendo. Aí não quer você ficar com medo. Não quer ser de avião, não. Você já é a conclusão. Você. Aí você vai lá. Não tem turbulência. nada. Mas aí a gente chega a entender. A gente chega a ir para o caixão e jogar a terra. Sim, mas aí você está vendo. Você está vivo. Você está vendo e é vida. Aí você... Amanhã você vai voltar para o mundo racional. Aí você vai para o seu lugar para você... Você nem pode fazer suas bocas. É. Depois você deita lá e você está vendo deitando cobrindo de terra e você está vendo você. Porque é a visão de todo mundo. Vai ter que ter coragem, né? A senhora está... Não, mas... Meio um monte de terra que é que sou da gente. Dica e Marcos. Vamos lá. Cada par de terra é uma alegria. Ah, tá. Eu vou ir aí. E vem jogar flores. E vem jogar flores e joga terra. E eu não morri ainda se eu jogou na cabeça. Ah, não, Lino. Não, Lino. Não cheio. É, mas eu não quero... Aí você está vendo. Esse corpo, né? Não, o corpo tem que transformar. O corpo não tem jeito. Tem que passar por esse processo. Tem que transformar. E a gente fica vendo o corpo. O corpo é matéria. Matéria. Aí essa matéria tem que virar energia. Ela vai transformar em micrófone. Vírus vizinho. Vírus invisível. E você vê. Vírus energético. Energiano. Aí ele sai de dentro. De lá dentro. Aí essa energia vai. Volta. 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 Aí você vai ver. Se tudo isso aí você está vendo. Vai subir. Astral inferior. Astral inferior. Astral inferior. Planeta. Não pega nem o barco, né? Nem. Olha, meu Deus. Não pega nem o barco. E o Marilene? Não tem situação. Vou perguntar. E o Marilene? Tá vendo tudo, né? Eu não. Eu não. O meu Deus não acabou. O Deus não fala. Ele já morreu. O seu corpo. Não, mas aí. Vem ver. Não tem medo. É, você tá vendo. Tem medo. Primeiro lugar, Marcos. Quando você enxerga. Enxerga o mundo. Com a vivência. Aí pronto. Você entende tudo. Você entende tudo. Será que eu vou conseguir entender a morte da Ana Geni, por exemplo? Sim. É o que? A mulher correu sozinha. Depois três dias para a sua cor. Feliz e porquê. É? Agora quem tá olhando de fora, você tá vendo só uma tela. Eu acordava de madrugada. A tela é sempre da comida. Ela sentada, do jeito que a Eliane me encontrou. Ela sentada lá. Aí você tá olhando aqui, né? Você tá olhando. Aí vem um e transmite pra você medo. Aí você fica com medo. Mas ela não vai sair da... Tem uma coisa no trabalho aqui. A pessoa negra. A pessoa faz o trabalho, vai lá e sai. Você se conhece, não fica com medo. Pode passar, tranquilo. Você tem que medicar sozinho. Porque o trabalho não vai sair daqui. Agora quem eu conheço fica até com medo de passar por aqui. Dá a volta não, tá bom. Passar, cara. A gente quer um trabalho. Pode ser que ele podia entrar. Aí esse medoso fica lá. Aí tem aqueles gaias, os resíduos. Só olhando. Aí vem o medoso. Aí ele corta. Quando chega até... Precisa sai correndo. Passa um soco, sai correndo. Não tem medo. Então o medo é de quem não está. O que você vê aqui, ó. Acabou medo, acabou de... Mas quando o corpo se transforma, ele endurece, ele não endurece porque a energia sai do corpo? Energia desmaterializa. Energia eletromagnética. Os órgãos, o coração está funcionando. E esse funcionamento forma um campo magnético. Todos os órgãos juntos formam um campo eletromagnético. Aí essa energia é a energia que rege os órgãos. Quando o coração para, todos os órgãos param. Aí a energia eletromagnética desmaterializa. Aí o corpo fica inédito, duro. Não endurece. Mas aí vai transformando. Mas aí desmaterializa e fica inédito? Sim. Fica inédito. Porque é um campo só. É um campo de energia. Agora, quando a pessoa morre, para o coração, e a energia não desmaterializa, conserva. O corpo não transforma. Ele conserva. Pode passar 10 anos, 20 anos. É o Santos. Aí fica ali e pá. Só que ele não transformou. Às vezes a natureza segura aquela energia ali. Dentro do caixão, né? Ele vai conservando como se o corpo estivesse em uma geladeira. Ela é conservada. 20 anos, 10 anos, 50 anos, vai abrir o caixão. Está como se a pessoa tivesse morrido naquela época. É santo. É santo. Santo? Santo de lema fora. É. É onde que foi ele falando a beatificação da pessoa. Mas a pessoa está morta. Está morta. Agora, para a pessoa que ficou 50 anos ali, para ele foi bom. Não vou nem posso. Ele não sofreu isso. Entra não. Tá ali, ó. Aí a natureza resolve, transforma. Tem um monte de gente nessas condições. Que não está vendo nada. Tem um lugar aí que ele tem até uma igreja de ossada, de ossada, de esqueletos. E faz muito tempo. Então, todos eles que estão lá, pregados, também. Se eles tivessem... O osso? É, a vida. A vida. Está lá só o esqueleto. Na igreja lá. Uma igreja só de esqueletos. Mas isso aí, quando a natureza quer mais, é só dar um jeito ali, o esqueleto transforma. Começa a soltar fragmentos e acaba. Mas em Salvador, o povo cobra até a gente entrar na igreja para ver as esqueletos. É cobrado. Para ver igreja. Para ver igreja. Porque na igreja tem que pagar cinco reais para entrar lá para ver. Para ver igreja de poder. Foi eu? Não foi nada não. Para pagar cinco reais. Porque isso aí eu não. Então, João, mas quando... No caso, eu perguntei. Como é que a energia sai e começa a florecer? A energia fica ali? Mas ela fica ali esperando todo o processo de transformação para subir para o espaço? Não, mas ela fica ali só um pouquinho dentro. Depois ela come energia, ela sai. Ela vai sair do meio. Mas ela já não perguntei só nada. Mas então, ela vai ficar esperando o... Não, ela é uma energia de funcionamento. Só de funcionamento. Tem nada mesmo. Eu não vou ver um pouco depois. É só um campo. Por exemplo, você não vê os fios. Por exemplo, os fios aqui passando na alta tensão. Em volta dos fios, formam um campo magnético. É porque a pessoa não vê. Você só está vendo o fio. E a energia passando dentro do fio. E fora do fio, formam um campo magnético. Mas as pessoas tomam a choque às vezes? Não. Não é alta tensão que a pessoa pega. Nós tomamos um choque porque a gente é o negativo. A matéria negativo. Você pega no positivo, você leva um choque. Então, não é isso. Hoje, quando você só vê que o passarinho explodiu. Porque o passarinho é matéria. Ele pega no alto tensão. Não viu o som? Sim. Porque a pessoa já é o negativo. Nós somos negativos. É porque se você pega na parte elétrica, ela passa para vocês. Nós corremos risco. Nós estamos aqui correndo risco. Porque é a hora que... Relâmpago, turmal, o seu perigo. O que é o seu posteio? É aqui. O seu posteio não tem nenhum espaço. Mas, de vez em quando, cai na terra, não erraia. Ali, onde ele pega, regaça tudo, amulado. Tem uma faísca elétrica. Aí, se destrói. Porque cai no negativo. Duas energias que se choca, lá em cima. Veja bem, não é nuvem que se choca. Duas energias que se choca no espaço. Aí, vem o trovão. O trovão é a descarga magnética. Magnética descarrega a carga no elétrico. Aí, sai o raio. Mas, você acha que a finalidade de sair para a natureza, descarregar e mandar raio para a terra, tem alguma... Não, isso aí é o campo, que é elétrico e magnético. A matéria vai cuidando, mas tem hora que foge. Ele é duas energias feitas da planície e da resívia. Vai controlando aqui, cuidando da matéria, cuidando aqui e tal. Com muito cuidado, igual você cuida de uma criança. Para não cair, se curando, se curando, se curando. Tem hora que você descuide. Assim, essa... E assim, tem hora que acontece aqui. Tchop! O descuido dela. Porque é um campo de energia carregada e descarregada. O ânimo e descarregada. Constantemente. O que tem que fazer para acabar tudo isso aqui? Acabar tudo isso aqui e faltar sempre eu. E a visão de cima da manhã. A vigésima segunda é a volta. Cinco meses a voltar. Minha hora ainda. Bate-se. Seu João, o mundo... Eu tenho que pensar, vai subir toda essa terra de novo para cima? Vai voltar se não quero. A terra vai transformar. Isso aqui tudo, então, vai virar um vácuo? Tudo isso vai acabar. Esse vácuo vai fechando. Como desceu o vácuo, a planície foi descendo e foi abrindo o vácuo. Foi criando esse vácuo. E ao mesmo tempo, foi revestido com o fluido racional. Aí desceu esse assunto. Mas quando acabar, quando chegar a 22ª eternidade, aí quem desenvolveu o raciocínio já voltou. Aí começam a voltar os irracionais. Quando voltar todo mundo, aí começam a voltar os solos, os tris, essas coisas. Aí vai fechando esse vácuo. Então, eu pensei que o vácuo é revestido com o fluido racional. É revestido. Esse vácuo é revestido com o fluido racional. Desde o fluido racional do vácuo. Por isso que vai sempre parar na hora, o fluido racional com o fluido racional. Porque o fluido racional ele está presido. Só falta você entrar em contato com ele. Porque você fica mais fácil entrar em contato com o fluido racional, porque ele já está 21ª eternidade revestido. O duro é para a gente entrar, né? A leitura. A leitura. Ah, mas a gente tem que ficar ligado, só para ver as coisas. Tá, a gente não vê nada. Não sei, mas calma. Você vai chegar lá. Então, aí criou isso aqui. Agora, essa visão que você vê aí, que a gente vê aí do espaço, é uma visão olhada de cima para baixo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você olha, você pega um livro de geografia ali, aí você vê a Terra, o planeta, tudo, né? Isso daí é filmado de cima para baixo. Quando você está olhando assim, você acha que vai ser assim, né? A mesma coisa, quando está fazendo um desenho animado, você não está fazendo aquele desenho animado, você faz tudo aí. Depois você coloca assim, coloca a câmera de cima e fica. Aí forma tudinho, né? Faz a... Aí existe tudo. Só que você assiste assim. É. Aí você fica contando a falsa impressão, nossa. A mesma coisa, quando eles começaram a fazer as primeiras imagens no espaço, eles têm que subir. Aqui a Terra. Aqui a Terra. Então, aí mesmo no dia, como que vai tirar a foto da Terra, tem que subir. Só que quanto mais vai subindo a visão do eletromagneto, de câmera, de... do que for, a vista humana, é tudo eletromagneto. Conforme vai subindo, você vai vendo assim, ó. Aí dá a impressão que a Terra é redonda, é uma bola. Aí ele manda essa foto para a Terra. E você vê a foto assim. Ah, o eletromagneto é redonda. Acha que é... Mas porque a visão da máquina tirou de cima da máquina. Aí você está enxergando assim. Aí você acostuma com isso. Não é a visão certa. Então não é só geografia que você vê aí. Não, não. Então o mundo é muito diferente das histórias, dos contos, da ciência. E assim você descobri realmente. Então isso é só a visão. Aí de onde subir, está vendo lá a Terra, uma bola azul. O azul por causa da água, né? Porque lá. Aí você fica olhando, mas a Terra... Olha lá a água aqui. Por que que aquela Terra... Por que que a água não cai? Porque ela não está pendurada. Ela está em cima da Terra. Porque não está pendurada. Mas a sua visão, você está vendo ela pendurada. É... Aí você pega uma bola, e você vai... Se você colocar alguma coisa assim, ele troca, vai caber. É segundo lado. Então não é nada disso. É nada disso. Isso é rápido. Quando... Quando... Aquele... Bartô, meu... Bartô, meu Gustavo... Inventou o balão. É, ele que inventou o balão. O brasileiro que inventou o balão. Aí ele... A ideia dele para poder inventar o balão. O povo fala assim, essa fala, que a Terra gira. Então quer ir para outra cidade. Inventar alguma coisa que suba. Quando é outra cidade que está passando aqui, eu baixo. Aí ele inventou o balão. Aí quando ele subia, olhava para baixo, para dele, não passava nada. Aí ele mesmo chegou à conclusão que a Terra não gira. Mas a ideia dele para inventar o balão foi essa. Santo Stumon, inventou o piano. Bartolomeu, o Gustavo inventou o balão. João, levitação. Tudo termina com alma. Eu só não sei quando a gente vai ouvir a levitação. Mas tudo termina com alma, né, Lenin? Avião, balão, um guzmão, uma levitação. Um guzmão. um guzmão. Um guzmão, um guzmão. Então, você vê que é muito diferente, o que a gente expõe. Fica difícil você combater, ou se pintar um cientista, um astrônio. Quando vai falar que o mundo vai nos audiores, deitar, se referindo a tudo isso, que a ciência mostra para nós que não é. A realidade é muito diferente. O pior é que poucos atingirão a hora de ver a realidade. Então, ele vai entender o mundo, ele vai transformar. Pode ser que muitos, muitos chamados de poucos escolhidos, e se referir ao esquerdo, vamos buscar o conhecimento racional. Mundo o quê? Chamados. Vamos buscar a leitura racional. Muitos chamados, poucos escolhidos. Sim, para pegar todo mundo, só a propaganda. Você vê, já faz setenta, vai fazer setenta e oito anos, da fase racional, já foi muito divulgado, mas eles são uns gatos que ligaram. É? E você vai, às vezes, se chama reclinou, e não passa disso. Só a propaganda bomba, para todo mundo pegar. O senhor João, mas que me... Pois é, a propaganda bomba está demorada. Ele me falou uma coisa muito certa. Porque, por favor, está difícil não aguentar que você está propagando a bomba. Dá sim, vai vir a bomba, não estou muito. Vai vir a bomba, a bomba caindo, nem de mim. Entendeu? caramba! Ele está tocando, e eu não poderia deixar de me ver. Ele está correndo o som. E eu não sei, eu vou falar, caramba! O carbo que está existem. Agora, eu não vou lá, eu vou lá, e eu vou lá. Mais ou menos, depois de ir olhando assim, o cara tocando lá, ele não pode ver que você está tocando lá. Ele tocou até pela... Não é mesmo aí que vocês tocam. Sai do violinho. Não tem diferença. Só tem. Vamos lá, aqui ó. Busca nova. Maria, pegou lá o ferro? Olhou direitinho? Olha, não. Dá a luz, Tião. Aí, trião e o anúncio. Florescente. Agora vamos para o mestre. Agora sim. Quando é rápido, está sempre... No flash? É. O mais rápido é ver o do. Agora, nós é do flex. Ele vai rápido, mas é a alma maior. Mas tem dor. É a idade do condor, dói aqui, dói ali, dói ali, dói ali, dói ali, dói lá. Mas é o do flex. Mas é o do condor, do flex. É o flex. Vamos lá, mulher de barulho, já está explicando. Vamos lá. Já? Já. Tem mais outro sabor. Eu acho que ele deve pensar assim, nossa. Ele pode. Ele pode. Ele deve raciocinar assim. Ele deve comentar assim. Ai, como que uma menina foi uma mesquinha. Eu não sei. Ai meu Deus do céu. Não sei o que. Não é, mas a gente não rapida, mas nós estamos divertidos. É verdade. É melhor viver distraído, divertido do que chorando. Não, isso é verdade. Animado em mar. Eu prefiro que você vai assar e fazer os outros rindo que fazer chorar. Então vamos lá, mexe o barulho. Agora vamos para 14. Marcos, esse é o melhor país. Brasil. Serra abençoada. Serra racional superior. Ele escolheu para nascer uma militante, mas você desenvolve esse privilégio para poucos. E a gente tem que ver se tem que ver. Agora essas duas duas passadas. Sempre deu. E a conta, todo mundo esquece. Mas as bandidades estão aproveitando. Fazendo a rastão lá no meio. É, nas ações. Aí lá fora mostra só as bandidades. Só no lado do meio. Ao cortar até com o índio de mim para cá. Por causa da copa, né? É a minha que está acontecendo. Pois é. Deve mais ser daqui que vai nascer contorno. Pois é. Por isso que é só uma propaganda boa. Não é isso? Mas, Seu João, eu só queria saber se uma propaganda está no meio, no fim, no tapé, no tapé, no tapé, no tapé. Nem explodiu a linha que você já viu. Pois é. Tem que ser propaganda. Mas, primeiro, tem que ter a bomba atômica lá fora, né? Tem que ter a bomba lá fora. É, é uma propaganda boa porque vai ser, todo mundo vai vir para cá para saber. Não, não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Chegou a hora, acontece. Mas, está no meio assim, acho que ia acontecer a propaganda bomba lá. Primeiro, vai acontecer a propaganda bomba aqui no Brasil. Não, não tem nada a ver. 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 É, mas, vai ficar. É, mas, vai ver. Quem vai vir... Tomar? Eu vou transforme antes, né? Fiquei pelo andar da Caracas e tanta gente. Tô. Jôalês, tem uma видela assim já ouviu. É, foi, mas é, Jôalês. Jôalês, você já viu? Jôalês, com Jôalês há muito tempo atrás, ele tá no seu magnetic. Médica, a gente nem sabe se a gente vai alcançar no Médica. Eu falei, olha, pior que eu não acreditei nele, porque eu falei assim, quem é, Joales, para, não sei o que. Aí ele falou assim, tem 30 anos, que esse pé, a gente tá chegando em um estudo. Mas você já viu a sequência lá, Joales? Não, eu vi a sequência do Joales, ele ainda não tiveram mostrado. Tem uma fila lá. Tem uma fila lá? Quem que é o primeiro danista lá agora, o próximo? Não sei, eu sei que a fila anda. Se ele colocar lá o primeiro danista lá, ele vem. Aí pronto, aí o resto tá tudo na roça. Aí que vai ver só Isabela. E aí, olha lá. Só os pequenininhos aí que estão iniciando. Só os não falam. Isso é que você pensa. É, mas o pensamento foi feito pra acertar, né? Foi feito pra lapidar, né? Então deixa eu ouvidar os outros aqui, pra transparar os pensamentos. Então vou lá. Catuza. A mesa, a mesa que acredita. O nosso tempo. A do nosso tempo. Oi? A do nosso tempo. É, muito lindo, pra gente. Milionário. Dessa. É do seu tempo também. É. Tempo dele. Patrícia. Sim. todo mundo leva ela fez uns testes a luz milionário milionário naquela época de tanta cabeça agora vamos pra 16 eu nem sabe nem lembro, sabe nem o aléreo o conjunto que tocava essa música os bebês mas é do seu dedo é o metrinho antigamente, aquele conjunto musical todo mundo tem um uniforme tudo organizado hoje tem essas bandas cada um prazer com o cabelo pra cima com o cabelo pra cima com o cabelo pra baixo é feito antigamente era todo um conjunto era tudo uniformizado hoje é assim, seu jovem tá todo mundo louco oba todo mundo louco oba aí não passa desse mesmo as músicas nem letra tem só tem mais um patitão então, 16 vamos lá a lavidação do corpo está muito de que? a lavidação do corpo de ó está muito? é o corpo eu sofri muito não a lavidação a lavidação no geral está muito a lavidação sempre quente está sempre quente pior é que o pão quente sempre quente está assim já passou do limite ou não? não é preparação ainda está tudo na fase de lapidação só que uns vai se destruir vai nascer mais de tudo outros não tem nem condições de nascer mais já vai ter as classes feitas vão estar nesse tempo então ainda não está no ápice do desequilíbrio do pensamento já está tudo super hidrado por isso quando aconteceu a bomba bomba que não é explosão igual aconteceu lá em Hiroshima você é do lado de Hiroshima? não não Hiroshima e Nagasaki lá no Japão e o cidade lá foi duas bombas foi duas bombas você é brasileiro? sim mas foi naquela época em 1945 eu já estou nascido já não? é mas aqui aqui no Brasil entendeu? eu sou a natureza do Brasil que fez a pergunta ninguém vem nessa época então ali foi duas bombas em Hiroshima e Nagasaki em 1945 então quando aconteceu a bomba que não é explosão aí sim como todo mundo já está desequilibrado o pensamento aí pega eu ponho o que isso aí ele está buscando isso aí não encontra isso aí encontra desequilíbrio mas eu quero saber como é que vai dar muito a bomba lá fora mas não é lá fora é aqui no Brasil o pai falando tem que propagar 20 médicos as coisas que aconteceram ah eu perdi isso o presidente dos Estados Unidos ele não pode saber se a propaganda da bomba se ela ia fazer a propaganda da bomba se você chegar lá nos Estados Unidos e falar o negócio de bomba você está bem raro oi João falando do o que os Estados Unidos esperam agora vigiando o Brasil de novo a gente sabe que ele sempre fez isso mas por que estourou isso agora que esse monstro deturou aquele repórter isso aqui já vem há muito tempo isso já vem há muito tempo isso aí faz com todo mundo há muito tempo não é da hora nem do outro é de muito tempo mas ele não procura nada específico aqui no Brasil não da energia racional ele fica vendo o que interessa o que lhe interessa ele não agiu de acordo com o que lhe acha para eles é interessante para ele não então quer ser o primeiro de tudo mas ele sabe das coisas raciocínio mas ele sabe das coisas raciocínio mas você não pode falar em bomba teve um cara que foi preso lá nos Estados Unidos ele ia levando uma bomba d'água e ele falou até aquela bomba d'água eu passei lá no porto lá e pegaram o que que é isso ele falou água isso aqui é água mas num pacotinho assim e quando abriu lá ele disse ah isso aqui é uma bomba d'água ele falou mas isso aí você deve dar tempo de eu falar Se ele falasse, é uma bomba, os caras pegavam a ele. Até dizer que era uma bomba, tá? Eu falei, é de água. Água? Não faz falta. E a vida não faz falta. Então, lá ninguém pode falar de bomba. É. Maíra, você é uma dança, hein, Maíra? Eu? Eu só te pensei em passar lá para o triângulo. Se ele me muda lá, os bichos lá vêm com o avião. É eu, hein? Chama a Marilene. Vai lá. Marilene? Do jeito que ela morre de medo de avião, ela está lá dentro. Do jeito que ela caga de medo de andar de avião, não sei o que vai ficar em casa com uma borrada. Ô, Marilene! Marilene! Tem aqueles pilotos doires que pegam aquele avião, que está fazendo truidíssimo lá de cima. Ele sobe, 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 sobe. Aí, depois, vira o avião de pista assim. Desliga o botão. O troço vai lá rodando. É. Desliga. Não chega pertinho, desliga. Vai que o troço império. do outro. Hummm. Hummm. Mais doido. Não pode passar lá pro lado ali da Pergui. Miami. Pode? Não, pode. O melhor é não pra passar lá. A minha amiga que falou que dobrou pra ir pra lá. Tava falando de cerveja. De cerveja. De cerveja. Que hora. Então, vamos lá. De cerveja. 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 Agora que descobriu que ele está espionando o Brasil, outros países. O rapaz manifestou agora, né? Agora que ele vai manifestar, mas desde 2002. Foi a transmissão que ele teve? Ele vai lá de trás. Para fiscalizar o que está passando no mundo inteiro. Mas por que o rapaz resolveu contar com todo mundo agora? Tem nada? Será? Mas ele descobriu muita coisa ali. Ele resolveu falar. Na verdade, ele descobriu. Ah, ele descobriu. Ele descobriu que estava sem vigiar que não só o Brasil, que o Vale do Brasil. Aí, e ele, fomos também americanos, né? Isso aqui dá uma liga. É, começou, hein? Como hoje é globalizado, né? A internet rapidinho já espalha. Pronto. O senhor João Paulo já está sabendo? Esse é o segredo? Já, esse é o Francisco. Ele já foi lá falar com o outro? Já. E aí, ele vai avisar que ele vai dizer nada? Se ele quiser, igual o rapazinho, poxa, vai lá. Vai esconder também, ele? É, sempre ficar segurando. Mas esses aí, mas ele já cortou muita coisa lá. Ele já faz mais caixinha. Ele é mais humilde, né? É, ele também. Será que ele vai falar? O senhor coloca os humanos bichos lá, porque a gente vai falar. Não, eu não vou falar. Os meus tem que ir lá, mandar ele falar logo. Só pra me matar a minha irmã de raiva. Eu sou doida que o papo fala, meu Deus do céu. Só por conta da minha irmã. Como é que ela vai lá hoje? Não, ela não vai lá. Depois que ela vê, entendeu? Porque ela fica muito criticando demais. Eu queria tanto que os bichos falassem, que o papo falassem. Que os bichos que eu sentia lá, que o papo falassem. Abrir a boca. É, o papo é a gente. Oi? Os Estados Unidos sabem da... O que é racional da presença do governo brasileiro? O que é o que sabe? Da cultura? Da conhecimento? É, do conhecimento. O que vai acontecer? Eles sabem do conhecimento, desse movimento. Mas não sabem o que é o terceiro segredo. Isso aí. Ah, tá, tá, tá. Quem sabe o que é o terceiro segredo é os dois papos. Os dois papos. Ele agora é. Os dois estão vivos. Mas o Estados Unidos está vigiando o Brasil. Ele não está desconfiado desse. Não, não é. Coisa dele é outra. Outra coisa. O que você está querendo a gente tincar, para eles tincar as pessoas aí, e voltar com as pessoas como santos? Não existe santos. Pois é. Me dá vontade de chegar lá e só perder. Eu falei, não existe santos, não. O que você tem que falar é a verdade do povo. Mas é bem que eu não sou... Ai, é bem que eu não sou jornalista. Não sou jornalista. Será que eu ia fugir dos cliques? Não, eu não ia falar. Fala a verdade. Fala a imagem. 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 Vamos lá. Meio e dobrado. Vamos lá. Um. Doce. Beleza. Vamos uma vez só. Faltam muito ainda o senhor, senhor João. Terminar? Não, precisa terminar a gente apertar. Alta cinco minutos. Não, a gente vai apertar. Tem cinco minutos. Na eternidade não. Hoje o senhor falou pra mim que esse ano seria uma analese, senhor João, que ele está meio que a lembrinha é essa, que até hoje eu senti. Eu vou lá. Uma vez. É, vamos ver. Calma aí, todo mundo está triste, só pra você que está lendo. Não, não é só o que eu estou triste, não. Está todo mundo triste, está todo mundo lapinando, entendeu? E eu fico na esperança da alegria, de chegar a alegria. Uma vez. Um, dois. Acabou. Acabou. Mara, quem pintou a zema? Ah, quem pintou a zema? A natureza que já fez ela daquele jeito. Sobrou tinta? Não, não sobrou tinta, não. Salve o Racional Superior. Se você aprendeu algo novo, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo. Aqui estão outros vídeos racionais que eu acho que você vai gostar. Por sua atenção, o nosso muito obrigado. Até breve e salve o Racional Superior.